Saudações dele e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele meus amigos E aí manos, hoje Alanius praticamente Hydro aqui com vocês Exatamente rapaz, eu estou aqui com o meu querido Alanius porque nós temos que comentar aqui ainda sobre o gameplay do nosso querido Rain Sim, temos alguns detalhes bem interessantes que a gente pôde notar pra poder comentar aqui com vocês com relação a algumas coisas que ele utiliza Alguns golpes também dele ali que podem muito bem fazê-lo um dos personagens mais fortes dentro do jogo Cara, é muito legal mesmo, a gente vai mostrar algumas paradas aqui que provavelmente algumas pessoas podem ter passado batido Principalmente com relação às fendas que ele utiliza ali, que a gente já comentou em vídeos passados Mas antes de continuar você já sabe aí, deixa o seu likezinho aqui embaixo, se inscreva aí no canal e ative o sininho pra poder ver o que são os próximos vídeos meus amigos É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem vocês não recebem os nossos vídeos Acessem também o nosso site famelo.net, a nossa plataforma roxa de lives e principalmente os nossos grupos do Telegram e do Discord Tá tudo aqui embaixo no comentário fixado pra vocês, então vamos lá meu querido Alain Deixa eu trocar nossa perspectiva de tela aqui que eu já deixei devidamente preparado pra gente poder começar a ver esse negócio aqui E o primeiro ponto já tá nesse frame aqui, cara A gente tinha visto em uma descrição de gameplay recente aí num dos vídeos que a gente fez Que o Rain abriria uma fenda pra um mundo de água do qual ele viria E aí nós temos essa fenda aparecendo, Alain Exatamente, uma intro bem interessante, a forma como ele chega ali de um mundo de água, eu achei legal isso Aí depois ele faz esse diálogozinho com o Kotal Kahn, ele fecha a fenda e tudo mais E a gente pode ver, mano, olha só a mãozinha dele ali, ó Uma água, eu vou até diminuir a velocidade aqui do vídeo pra vocês verem melhor, ó E a partir dessa água ele traz o catar dele, ó Que é aquela arma que ele vai utilizar durante a luta, ó Dá a impressão de que ele traz esse catar da fenda, ou ele cria ali na hora e tal Eu acho que ele traz da fenda, porque eles disseram que tem muita coisa relacionada aí A esse outro mundo, essa outra dimensão que o Rain vem, entendeu? É, pra mim a única resposta que eu dou é magic É a única plausível que a gente tem, né? Daí continuando aqui no gameplay, Alain Nós podemos ver aqui logo de cara Ele fazendo uma string inicial depois de pular desse espadão do Kotal Kahn Ele dá duas porradinhas mesmo E esse ataque aqui, ó Que eu fiquei meio que em dúvida, né? Que foi uma bica dele aqui agora, uma bica giratória ainda mais, entendeu? Que ele faz E eu fiquei na dúvida se isso aqui ficava dentro de um combo É o golpe que ele deu na Melina Exatamente, isso é o golpe que ele deu na Melina A gente comentou que estaria no jogo em um vídeo aí, ó Se vocês viram nossos vídeos aí recentes do Rain A gente comentou a respeito disso Eu fiquei em dúvida se aquele chute giratório que ele dá inicialmente ali Seria um golpe especial E me parece ser de fato, entendeu? A primeira impressão que eu tive é que tava dentro de um combo Dentro da string que ele tá fazendo ali, ó Mas, depois de olhar melhor Parece... Olha lá, ele até amplifica, ó Dá pra poder ver melhor em câmera lenta, ó Deixa eu até voltar um pouco mais aqui pra vocês verem, ó Quando ele dá a porradinha Olha lá, ó No momento que ele vai dar a pancada pro cara voar Aí, ó Olha as faisquinhas saindo do corpo dele, ó Então é um golpe especial de fato E tem mais um detalhe também Na hora que ele dá o segundo hit Você vê a animação sendo cancelada E iniciando essa animação nova Então, é um golpe especial É... O chute dele igual a gente via lá no Mortal 9, né? Essa bica dele não é mais chute normal Agora é golpe especial E agora a gente percebe também a animaçãozinha Ele entrando pelo portal e saindo, né? Pelo outro portal ali Justificando o porquê que dá a volta, né? Então, meus amigos Isso que o Alanis tá falando A câmera dele tá bem em cima Até pausando o frame específico que isso acontece aqui Eu vou tirar a câmera do Alanis rapidinho Pra que vocês possam ver, ó Olha aqui, ó Quando o Kotalcan leva a bica Olha esse raio roxo que tá passando aqui Que, na verdade, é uma abertura, cara De uma fenda, de fato Onde o personagem vai passar Olha lá, ó Dá até pra gente poder ver um pouco melhor Aqui nesse frame Olha lá, abrindo um pouco mais, ó O Kotalcan passou ali naquela fenda Daí ele vem pelo outro lado Em outra abertura de fenda, entendeu? Então, é muito interessante essa ideia, cara Que eles colocaram aí Pra poder justificar O porquê que o personagem vai de um lado pro outro Desse jeito nos jogos, entendeu? Então, a gente já tem aí a justificativa Ele tem acesso a uma fenda De um outro mundo De uma outra dimensão E quando ele dá essa bica O personagem passa E aí a gente tem esse golpezinho aqui A Lansky Meu amigo Pra aquela galera que gosta De ficar spamando o Wake Up Olha só que maravilha, hein? Puf! Cara, é Ó, amplificou Crush and Blow Escapou do Wake Up ali E amplificou Crush and Blow Na certa Golpe criminoso Do Ren aí Vai ser um negócio Bem interessante de ver E agora a gente tem aqui Uma skin diferenciada do Ren Que eu achei muito foda Parece o Assassin's Creed Ele começando um golpe low ali E dando uma porradinha Com uma tsunami, mano Essa tsunami vindo aqui Achei muito foda, cara Cara, essa tsunami aí É o que me fez lembrar do Hydro, né? Que o pessoal pede tanto ali Sim Porque, cara Olha o tamanho das ondas Que ele cria ali Isso daí é golpe do Hydro No Mugen, tá ligado? Exatamente, cara É muito louco Ele amplifica E vai mais uma onda No personagem Isso aqui é um golpe especial Que ele bate Dá uma porrada no chão, né? E a gente vê A famosa bolinha, Lannis Olha só que bolinha maravilhosa, rapaz Ó, e eu achei que tinha pegado na defesa inicialmente Mas não O Shao Kahn, ele realmente abre a defesa dele ali Quando a bolinha tá chegando Daí ela toca nele, ó Puf Aí o Ren pega o personagem E ele amplifica Pra poder transformar realmente Naquela bola de água E trazê-lo pro Ren Pra poder batê-la, ó Então, no primeiro momento É um projeto normal Mas dá pra amplificar e trazer E aí você já começa a fazer esse combo Já emenda com aquela bica Que traz pro outro lado E aí o cara cai E aí você faz esse negócio aí E finaliza Dá pra... Olha só as minhas ideias, ó E é legal, mano Que no final desse combo aqui Que ele tá fazendo, ó Tem um grab, mano Olha lá, ó Esse aqui é um grab Que ele tá fazendo no personagem, entendeu? Aí eu não sei se realmente Deve ser um command grab Ou se deve ser um finalizador de combo mesmo De uma string E essa cortada do braço Ai! Nossa, essa é pesada, cara Puxou Vai ficar com três braços agora Exatamente, cara Essa puxadinha que ele dá no Katar No braço assim Meu amigo Esse foi doído, viu? É, agora tá chegando Nos momentos que eu achei mais legais Do trailer do Ren, cara Ó, ele pula Aí ele vem rasgando O espaço-tempo ali Cortando, criando a fenda ali Dá uma porrada E agora é o momento mais louco Que é a hora que ele vira a água E vai passar pra trás da Sindel ali Olha que muito louco esse golpe, cara Sim Muito foda, cara Muito foda Ele se transforma em água Vai pra trás dela E dá uma voadora Eu fiquei em dúvida se isso ali também Era um golpe especial Alguma coisa do tipo Mas me parece uma string, cara Parece que é uma string normal É, ele bate e vem por trás Ó, e outro detalhe interessante agora, ó Que ele faz um ataque de fenda Igual a gente viu Aquele dive fenda Que ele dá ali Na Sindel, entendeu? E agora ele utiliza novamente Só que um ataque frontal, ó Ele faz a fenda Com um ataque frontal na Sindel Que a gente até tinha visto Em screenshots aí Do Mortal Kombat 11 liberadas, entendeu? E ele dá uma segunda Que quando amplificado aqui, ó Dá o crushing blow na Sindel E olha só que louco, mano O Alan tinha percebido esse detalhe aqui Quando a gente tava conversando Como é uma fenda Que tá passando por dentro Da barriga da Sindel Olha a barriga dela Quebrando aqui, mano, ó Como se tivesse um portal Abrindo dentro dela, assim, cara Mano, que louco isso, velho Esses detalhes aqui do Rain Ficaram, assim, espetaculares, mano Esses detalhes que eles fizeram Dentro do gameplay dele, mano Daí, continuando aqui, Alanios Nós temos a briguinha Do Kotal Kahn com o Rain E, rapaz, olha só O que que acontece, mano A gente já fez um vídeo aí Falando sobre essa habilidade dele De Silikway fazer Entendeu? Que o Tyler Lensdown Fala numa entrevista aí Então, deve sair depois e tal E a gente comenta Mas, rapaz, essa habilidade dele Silikway fazer E ver o projétil passando E o Kotal Kahn também passando Cara, que era uma dúvida nossa Se era só pro projétil Ou se isso funcionaria com golpes também E a gente vê que funciona com golpe, Alanio Esse negócio vai ser cabuloso, mano Exatamente Tô bem curioso pra saber Como é que pode funcionar isso Dentro de um gameplay ali Se vai ser alguma habilidade De variação customizável Se isso vai estar Nas variações de torneio Porque, cara Isso daí é um golpe que é anti-zoning, né? Na verdade, é um golpe anti-tudo, né? Pelo jeito ali É, é Mano, eu já tô imaginando Aquelas Jade Que vem correndo E dá aquela bica Vai passar direto ali, ó Isso seria muito maravilhoso, cara Principalmente jogador de Jade Meu Deus do céu, velho Mas, cara O foda é isso, ó Ele recupera muito rápido Pelo jeito, ó E já vai bater, entendeu? Ou é porque O frame de recuperação Do golpe do Kotal Kahn No final ali Ele, de fato, é muito longo E aqui a gente vê Uma outra habilidade especial dele Dentro de uma string Após ele se liquefazer, ó Ele manda água Aí ele joga água novamente Ele amplifica, né? Pra poder dar uma rajada De água mais forte Pro Kotal Kahn Sair do outro ladinho Novamente Em outra fenda Aqui, ó Tirando a câmera do Alanis Vocês podem ver lá A fenda aberta Com o Kotal Kahn Passando novamente, ó lá Daí ele chega Termina a string dele Com aquele jatinho De água pressurizado Alanis Do Mortal Kombat 9 Olha que maravilha Exatamente Dando um stagger ali Permitindo avançar E dar um agarrão ali O Kotal Kahn não reagiu A tempo E, ó Ao Krushing Blouse Ao Krushing Blouse Saindo aqui, ó E vocês A mão do Kotal Kahn E vocês repararam que Esse agarrão Que ele usou aqui É o mesmo Que ele faz com a Milena No trailer do Kombat Pack 2? Verdade, né? Ele some pra trás Do Kotal Kahn E usa o Katar Nas costas Ele faz exatamente A mesma coisa com a Milena Depois que ela morde O pescoço do Rain E a gente comentou no vídeo Falou, ó Isso aqui vai estar no jogo Também, entendeu? E aí, ó Tá no agarrão Aí dá o Krushing Blouse aqui Na mãozinha Bem delicioso Tranquilo E vem essa onda, mano Depois Essas de tsunami do Rain, mano Tá muito foda isso Ó, aí a gente tem aqui, cara Esse chute de água dele aqui Me pareceu Tipo, sei lá Um frente 4 Que ele tá fazendo Alguma coisa do tipo assim Não me pareceu Um golpe especial isso aqui, não Pode ser a rasteira dele, né? O spawn, ele faz assim Vem os bichos Esse daí pode ser a rasteira dele Ó, agora a gente tem Mais um agarrão dele Na verdade, sim Eu não acho que isso seja Um Command Grab Né? Eu acho que é um agarrão Normal mesmo Agarrão pra frente E aqui, Alanis Nós temos o que parece ser Uma espécie de golpe especial Que é um Grab Alguma coisa assim Que ele se transforma Em uma bola Amplifica Aí ele vai lá pra cima Com o personagem E joga ele no chão, mano Tipo noob É muito louco Esse espécie de Zuna Drop ali Porque você vê o Rain Com o corpo de água Subindo junto com a Sindel, cara A gente vendo No trailer normal Não dá pra perceber direito Mas agora nessa velocidade Dá pra ver direitinho Ele tudo branco assim Formato de água Subindo agarrado com ela E depois caindo Eu achei muito louco isso Na moral Exatamente, cara É muito foda mesmo Olha lá O momento que ele se transforma Em água Olha que da hora, cara Dando aquele cheiro Na Sindel Ela falou Vem, desce comigo aqui Fia, rapidão E aí a Sindel Cai molhada Depois da braça do Rain Exatamente, cara Totalmente E aqui, Alandes Nós temos finalmente O nosso querido Relâmpago aparecendo Cara, que era uma coisa Que a gente queria muito ver Entendeu? Inclusive é uma coisa Que eu até comentei com o Alandes Ele faz o relâmpago Amplifica E o trem demora demais A cair, velho Não deu tempo Do Kotal Khan recuperar E o relâmpago foi E caiu ainda É uma parada Que eu achei bem estranha Ali O quanto demora Mas o que me parece O primeiro golpe Deu um stagger muito grande Atordoou muito tempo O Kotal Khan Tá vendo lá? Até ele se recuperar Eu acho que esse daí É aquela string Que ele bate E depois ele vira água Talvez você ache Que é a mesma string Que ele fez na Sindel E de fato, viu Alandes Eu até voltei aqui Pra gente poder ver É a mesma string É o mesmo golpe Que ele utiliza Entendeu? Ele dá uma porrada Ela fica ali No tempo de atordoamento Mais longo e tal E dá tempo De ele ir pra trás dela ali E dá a porrada Realmente é uma string Que ele cancelou Pra poder fazer o raio E aí a gente tem aí O motor do aumento grande E ele faz o raio Recupera antes Pra poder fazer o combo E depois, Alandes Nós temos o Feral Blow Aqui, cara Que pra mim A coisa mais espetacular Desse Feral Blow É essas duas bicas Que ele dá Aí ele volta E pá No Kotal Kahn Eu falei Nossa senhora Que bica deliciosa Que ele dá na cara Do Kotal Kahn Que, meu amigo É aquela baita referência A bicuda dele, né? Que ele sempre deu aí Nos Mortal Kombat clássicos E no Mortal Kombat 9 Pois é É uma referência muito louca Eu gostei bastante disso Eu até pensei que Depois desse chute Que o Kotal Kahn Eu saí voando Pois é, né, mano? Depois o Ren Vem a buscar ele De alguma forma Sei lá Mas infelizmente não E aí tem aquele finalzinho Que não tem o relâmpago Que vocês viram No react do Kai Que ele não ficou muito contente E eu também Não fiquei muito contente Porque eu queria Que na hora que o Ren Fizesse assim Que caísse o mundo Quando ele abre os braços Eu falei Cara, lá vem o relâmpago Mas não Veio os espetinhos De água pressurizada Que ele fez ali Pra poder bater no personagem Eu falei Ah, mano Não, cara Não faz isso não Entendeu? Mas tudo bem Bom, meus amigos Mas então é isso Esses foram todos os detalhes Que nós pudemos perceber Aí no gameplay do Ren Entendeu? Ele tem algumas strings Bem interessantes Golpes especiais Mais interessantes ainda Entendeu? Trouxemos curiosidades Aqui como pudemos perceber No caso da Fenda Que vocês viram aí Agora a gente quer saber De vocês aí Queridos espectadores Que estão assistindo O que vocês acharam De tudo isso Que a gente comentou Vocês curtiram O gameplay do Ren? Eu sei que sim Porque muita gente Tem comentado Nosso vídeo do React já Mas esses detalhes Que nós apresentamos aqui Vocês já tinham reparado? Comenta aqui embaixo O que vocês acharam De tudo isso também E não se esqueça De deixar o seu likezinho Aqui embaixo Aqui no canal E ativar o sininho Para não perder a notificação Dos próximos vídeos Meus amigos Vamos ficar por aqui Um beijo Gostou? Seu dúvida É uma olhada Com o pin esquerdo E direita De cada um de vocês Até mais Vamos